e eu estava devendo para vocês esses vídeos que surgiram a partir desse aqui então promessa para mim é dívida e nesse vídeo vim tá mostrando para vocês como vocês fazem para tá fazendo o download e instalação do virtualbox que é um programa para emulação de sistemas operacionais e por sinal é um programa muito bom de sua categoria certo desde já eu me chamo Júnior sejam todos bem-vindos ao canal CPU Tutoriais eu espero que você fique por aqui e vem comigo para mais um vídeo aqui eu tô na tela do Google mesmo que aonde nós vamos estar pesquisando o site oficial do virtualbox a gente tá fazendo o download e instalação do mesmo tá enquanto a gente vai fazendo o processo de download de instalação eu vou tá fazendo mais ou menos um resumo uma introdução do que que é o virtualbox e para que serve tá em resumo o virtualbox é uma plataforma que faz emulação de sistemas operacionais Windows Linux e Mac é também para você tá testando um sistema operacional imagine que você baixou um sistema da internet e você não quer instalar logo de cara no seu computador é para isso que o virtualbox serve de forma resumida é para você tá testando o sistema operacional antes mesmo de você instalar no seu Windows no seu próprio sistema operacional aí um programa um é um sistema operacional em si certo então vamos lá aqui no Google você faz uma pesquisa bem simples que é download virtualbox a forma que eu escrevi tá então é você vai nesse site aqui ó às vezes site pode estar em primeiro mas às vezes ele pode estar um pouco mais lá para baixo tá é esse aqui ó download Oracle VM virtualbox tá quando ele carregar ele vai carregar uma página assim para você você da forma que carregou para mim agora tá e aqui você tem várias plataformas para download ó é se você utiliza o Windows vai tá aqui ó Windows Hot se você utiliza Mac tá aqui também Linux Distributations que são as distros Linux Solaris então é multiplataforme o virtualbox acredito que só não tem para Android que seria uma boa mas enfim não tem fica a dica aí virtualbox é vamos lá então aqui eu vou clicar para baixar para o Windows Windows Hot né e vou aguardar com que ele faça o download para mim aqui isso aqui é normal tá vamos lá iniciando o download download é rápido é descendo um pouco mais abaixo gente tem gente que não faz isso aqui aqui ó e esse é um erro que as pessoas cometem a instalar o virtualbox que é não instalar isso aqui ó que é o virtualbox extensão PEC isso aqui é importantíssimo para que a máquina virtual no teu PC não fique travando não fique lenta e tenha mais compatibilidade com drives e hardware do teu computador aí tá então vamos lá vou clicar aqui em ao suporte de plataforma vamos clicar para fazer aí o meu download esse download é feito aqui de forma automática vou dar um ctrl J para tá exibindo os meus downloads aqui ó e tá aqui ele já fez o download também do Oracle VM vir é extensão PEC tá vou fechar agora vou tá indo aqui nas minhas pastas de download mesmo que é para nós tá fazermos o a instalação do mesmo tá o meu geralmente salvo aqui em programas e tá aqui o virtualbox você vai de forma resumida clicar com direito do mouse em cima dele e vamos aqui em executar como administrador esperar a mensagem para confirmar com sim e aqui vamos fechar ou minimizar essa parte tanto faz eu vou minimizar porque ainda vou precisar voltar lá na hora de instalar o extensão PEC tá gente lembrando que o virtualbox virtualbox também é muito usado por pessoas que costumam e que gostam de navegar na deep web né porque lá geralmente tem mais vírus que na surface na internet comum tem também a questão de hackers que podem de forma resumida acessar o seu computador é pela rede então tem gente que utiliza o virtualbox para tá fazendo acesso a deep web a dark web que seja tá por aqui você fica mais seguro também no aspecto de que é uma máquina virtual não vai é influenciar na performance do teu computador que você vai estar acessando de uma forma digamos que privada tá é basicamente instalação sua net 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 e install agora tá tem uma caixinhas coisa ali que aparece para gente marcar ou não que é para adicionar ícone na nossa área de trabalho aqui pessoal ele pede para instalar isso aqui tá é é importante que você instale isso aqui é o drive de rede do virtualbox até isso eles pensam não fica fica um drive individual para ele tá não fica um drive de rede é o mesmo drive de rede do computador ele separa os drives de rede tá beleza assim que eu cliquei aqui para concluir o processo de instalação do virtualbox ele já abre essa janela para mim que é a janela do próprio virtualbox e aqui eu vou tá fechando o virtualbox tá que eu não quero que ele abra para mim ainda vou tá voltando naquela pasta que eu minimizei voltar aqui mais uma vez e aqui ó nós temos agora o oracle vm virtual extensão pack né extensão pack você vai dar dois cliques tá ele vai abrir aqui com o virtualbox atente para algumas coisas tá gente o meu aqui ele não pediu para instalar porque eu já tinha feito a instalação dessa extensão é posteriormente mas o seu se pedir você clica para instalar que ele vai fazer a instalação de forma tranquila tá é bem tranquilo mesmo bem resumido isso aqui tá assim que está lá tudo certo o seu virtualbox já tá configurado e já tá prontinho para uso nós temos algumas ressalvas aqui tá gente o meu pc gente é meu pc ele é um core i5 da sétima geração é e tem oito gigas de memória ram sendo que um giga tá compartilhado para minha placa de vídeo aqui mas não tem problema o que eu quero dizer com isso é para você utilizar o virtualbox de forma tranquila consegui fazer todo tipo de configuração aqui dentro do mesmo você tem que ter é a virtualização do processador ativado tá eu não tenho como trazer um vídeo aqui te mostrando como você faz para ativar essa vt é a virtualização da intel ou da md lá na placa-mãe no na bios porque cada placa-mãe cada Bios cada processador tem uma maneira tem uma forma de ativar essa virtualização tá vou ver se eu deixo aí no primeiro comentário fixado alguns vídeos que possam tá te instruindo e ensinando como você faz para tá ativando essa virtualização tá todos os core i3 e 5 e 7 e 9 tem virtualização por padrão alguns processadores mais básicos da intel também tem a você só vai ter mesmo que ativar na sua bios a md a mesma coisa os raizem reis em todos têm virtualização também isso é importante que você ative para que o virtualbox não de erro e venha funcionar tranquilamente tá é em resumo para você tá pesquisando isso daí você vai no próprio youtube e digita por exemplo é como ativar a virtualização nas placas mães é as rock um exemplo nas placas mães é bio está aí você coloca lá a visualização da intel ou da md que vai sempre ter um vídeo lá que vai te ensinar a ativar sua visualização tá bom isso é importante depois que você configurou a visualização instalou o extension pack o seu virtualbox já tá aqui praticamente prontinho para você utilizar e fazer as instalações dos sistemas operacionais tá vamos lá para você instalar o windows links ou mac você tem que ter o arquivo iso técnico de informática sabe o que é isso usuário comum que seja aquele usuário mais avançado também vai saber o que que é é isso tá então você precisa ter um arquivo iso para você conseguir fazer instalação de sistemas operacionais no seu computador no seu virtualbox beleza é vamos supor que você já tem uma iso vamos por que você já tá prontinho para tá fazendo aí as suas instalações tá você escolhe o seu sistema operacional se é o windows se é linux ou se é mac é e aí nós vamos fazer esse processo aqui começando de agora tá eu vou apenas configurar uma máquina virtual aqui de forma básica e nos próximos vídeos a gente instala sistemas operacionais a gente brinca um pouco mais com o virtualbox em suas opções das das vm certo vamos lá é dentro do virtualbox você vai clicar nesse botão que é novo ele pergunta criar máquina virtual e pergunta qual que é o nome dessa máquina virtual no meu caso caso aqui eu vou botar pop é os pop os é x64 pop os é um sistema operacional linux tá para você ter ideia aqui eu tô no windows 11 mas se eu quiser utilizar um linux no meu pc eu consigo utilizar dentro do virtualbox tranquilamente tá e é aqui ele tá marcando que é um mac mas não é nós vamos escolher linux ali ó linux e aqui aqui embaixo é tá marcado como oracle 64 bits eu quero ubuntu ubuntu 64 bits tá gente é atente-se para alguns detalhes tá se eu fosse instalar linux é o windows aliás aqui é no tipo eu escolheria o windows em vez de linux e aqui embaixo a mesma coisa eu ia procurar o sistema operacional é referente ao ao tipo de instalação que eu quero fazer se fosse o windows 10 windows serve o windows xp aqui tem tudo isso daí pra gente bem bacana tá vou estar dando um próximo já botei o nome da minha vm da minha máquina virtual botei também que é linux né e que eu quero instalar um ubuntu aqui é a memória ram que o virtualbox vai utilizar o teu computador aqui tá marcado como 1 e 24 mas eu posso alterar isso aqui colocando mais memória ram tá você tem que se atentar para alguma algumas ressalvas aqui é que é o seguinte eu vou tá clicando aqui no eixo computador com botão direito do mouse vou até propriedades e aqui ó olha só eu tenho 8 gigas e utilizável eu tenho 6,6,95 né então aqui em resumo eu posso botar até 3 gigas na minha máquina virtual porque aí sobra basicamente 4 gigas para o meu computador funcionar bem se eu pegar esses 6 gigas e 90 e tantos aqui e colocar no virtualbox o meu pc vai travar porque ele não vai ter memória ram para estar utilizando é no próprio windows tá então vamos lá aqui como eu posso botar mais memória ram tá marcado como 1024 ali vamos lá 1024 aqui é referente a 1 giga memória de memória ram então 2 gigas é 2048 3 gigas é 3090 e tantos então vamos colocar aqui 2048 isso indica agora que eu tô utilizando 2 gigas do meu computador de memória ram para vm para máquina virtual é o que eu quero mais ou menos tá 2 gigas de memória ram é o suficiente vou tá avançando aqui não precisa mexer a não ser que você queira mesmo que seria para você escolher um disco rígido virtual existente mas não é o caso vou estar clicando em criar é aqui nós temos alguns formatos tá esse formato VDI é o formato do virtualbox tem esse outro aqui ó que é o VHD esse sistema aqui essa é extensão VHD é utilizada pelo próprio Windows no caso se quiser alterar modificar ISO instalando programas e etc inclusive vou deixar para vocês na descrição e nos comentários fixados uma série aonde eu ensinei a você a personalizar o seu sistema operacional Win tá Windows com programas deixando bem bacana e bem otimizado também tá links na descrição e no primeiro comentário fixado e essa última opção aqui VMDK é uma função também é uma extensão utilizada por alguns programas de virtualização então caso você queira importar esse VMDK para um outro tipo de VM para um outro tipo de programa que faz virtualização você consegue tranquilamente tá nesse exemplo eu vou tá utilizando essa primeira opção mesmo mas fique à vontade você pode utilizar qualquer uma das outras duas que vai funcionar tranquilão tá avança aqui ele tá marcado que o meu disco dinamicamente alocado isso é importante esse dinamicamente alocado isso é importante que esteja desse jeito é porque aí um exemplo você tem aqui no meu PC eu tenho um SSD de 120 GB e eu tenho 78 GB disponíveis tá então é em resumo esse esse cara aqui dinamicamente alocado tá marcado para sempre que eu precisar de mais espaço do meu próximo do meu armazenamento aqui ele vai ouvir tal box automaticamente vai aumentar o espaço espaço para mim isso é importante porque eu não vou precisar tá alocando mais disco tendo que fazer isso de forma manual que na maioria dos casos é uma chatice tá então deixa como tá a não ser que você queira definir um tamanho fixo para sua máquina virtual mas aqui não é o caso tá então avança e olha só o tamanho do disco tá com 10 GB mas como eu falei para vocês nós poderemos aumentar isso aqui de forma automática que sempre que o Windows ver que a máquina virtual tá pesando demais ele vai disponibilizar um pouquinho mais para ele tá mas eu vou arrastar um pouquinho para cá ó e pronto 66 GB está ótimo e vamos criar então pronto já fizemos aqui a configuração da máquina virtual do virtual box para nas próximas vídeos a gente instalar o sistema operacional lembrando que você consegue falar qualquer sistema operacional desde Android Linux Mac e o Windows também dentro do seu próprio computador dentro da sua VM para você tá testando certo então é isso esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e curtido se gostou deixa seu like se for novo por aqui se inscreva no canal para os próximos vídeos e se você caiu aqui paraquedas e quer continuar vendo os nossos vídeos não se esqueça de marcar o senhor as notificações marcando todas e compartilhe os vídeos para outras pessoas conhecerem o canal também tamo junto e falou até o próximo vídeo Tchau